Todo mundo aqui tá igual, meu filho. Ali não, Alisson tem crime. Tem. Você não tem não. É, você também não tem não. Se eu não tenho, você tá pior ainda. Você tá mais negativo do que eu. Oxê. O cara deu a entrada e pediu a falta. Olha, como é que você entrega um baba daquele, Alisson? E duas vezes, né? Cadê você? Duas vezes. Cadê você? Ô papai! Ô papai! Eu, aqui, aqui... Você entrega um baba da minha frente, papai! Aí eu procurei, um lá aqui, um lá. Cadê todo mundo? Eu passei e pedi. Eu fui pro fundo. Eu tava aqui não. Eu tava aqui, aí. Eu tava aqui, aí. Eu tava aqui, aí. Não, não joga não, Alisson. Você errou, não joga não. Não culpou pelo seu erro, não. Se não se garante... Não, não culpou pelo seu erro, não, pô. Se não se garante, joga a bola pra fora. Aí eu saí no contra-ataque agora, sozinho, pô. Cadê o outro, pô? Dá um passeio. Cadê o outro? Aí tava... Ê, é a âncora. A âncora e o André, enquanto tá do mesmo lado. Lucas, eu fiquei gritando, Alisson passou pra lá. Mas se eu fosse, o André já tava aí. Se eu fosse ele ficar sozinho aqui atrás, pô. O problema é que demorou pra ir. Eu tô dizendo é pra ir, não é pra ir. Aí você fica lá sozinho com o três, óbvio. Tô apurando um passeio, tem que calçar. Aí fala com a âncora lá, que não se move a âncora. O que é que tem dinheiro? Não é você, não. É a âncora lá, é. O que é que tem dinheiro? Aí agora fala a verdade desses caras, pô. Eu faço gol pra salvar o time, pra dar um... O que tem onde você aí, parca? É, tá caralho meu fã, meu fã aqui aí. Já vai ter uma droga. Minha culpa por quê? Por acaso eu tava no seu time? Eu não tava no seu time. A gente tá no mesmo time, hein? Não, eu tô no outro time, hein. Eu tô tirando a parte do seu time, pra você ir ao animal. O que eu vou jogar? Você entra na minha cabeça muito, tá difícil. Eu posso gritar, espeninha, mas ninguém entra na minha cabeça não, tá difícil. Aqui é blindado, rapaz. O que? O que? O Deus. O que? Esse aqui não desamparou ninguém, não. Agora eu na frente do gol, o cara com a bola se escando. Ele veio tocar pra mim pedir a bola dez vezes que ele não tocou. O cara perdeu o gol, vô. Se escandou na frente do gol, eu toquei pra ele. Foi os dois marcadores pra ele. Os dois. Os dois marcadores. Ele veio tocar pra mim pedindo a bola e não tocou. Ó, você não tá filmando direito, não. Isso aí. E deu mais cheiro em fogo. Filma aqui, por favor. Filma aí. Não serve, não. E aí? Boteu na parede, coi! Matheus, João. Matheus. Não tem marcasão não, ele vai vai volta. Viu toda hora vai volta, não tem marcasão não. Não tem marcasão não. Ei, aí está aí o que dá aí. Ô, você está atrapalhando o lance, ó. Está atrapalhando câmara. Entendem? Entendem. Já tá no rio. Noiva cadáver, sai da frente. É, noiva cadáver, sai da frente. Tá vamos roubar um drone Lucas. Que porra! Que porra! Que porra! Que porra. Que porra. Aprendeu com você foi, jovem? Aprendeu com você foi Eles tem que se ouvir Naquela hora que você pegou a bola aqui Na hora que a gente pegou a bola aqui Na hora que a gente pegou a bola aqui Eles estavam correndo Não, então Aí seu churro Seu churro fica desigual nesse daqui Eles olham embora Tem uma vez que ele aqui ficou Por favor Sai, pô Sai, pô Sai Vem, vem, vem Vem Rapaz, se você não tivesse parado Você pegava, você foi desistindo Mais 4 Sai, sai Lá atrás Mais 4 Vamos jogar, vamos jogar Você não fez nada Eu quero saber o que você fez Não fez nada Eu quero saber o que você fez Diga aí o que você fez Joguei minha bola Joguei minha bola Toquei a bola Toquei, chutei É 2 contra 1 Não fez nada Não fez nada Não fez nada Você tem que parar com o espírito de reclamação O time só vai para baixo O cara está funcionando como âncora no time Deixa conversa Não fez nada Primeira parada agora Primeira partida O cara na reclamação dessa Não é assim Não é assim É É de socorro É de socorro É de socorro É de socorro Tem que evitar de caminhar no campo Aí vai se bater É para amortencer a parede Tudo bem Tem que ver o cara se machucar 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 Não perde, não existe O cara se perdeu Tem que eliminar a bola aí da frente É só dar um toquinho para saber Eu vou jogar a bola mas você só precisa se posicionar que você não sabe ainda? bora jogar bola mais caranguejo? só você pôs em um lado só? bichinho 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 um lado furgante eita poxa mata bateu na mata bichinho parou, parou bata Dudu é um peixinho tio Dudu bichinho 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 a bola não está? a bola não sai não a bola não sai não a bola não sai tudo só sai tudo vamos balô aqui vós Ladrão, ladrão Jum, jum 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 Errado Pô com os olhos Pô com os olhos Pô com os olhos Aí nós Aí o ombro Vira o Parceiro Presta, Presta Presta Vamos, vamos Caraca Caraca